Música Hoje nós iremos ver os 5 filmes da DreamWorks que você precisa e necessita assistir porque eles são muito legais e interessantes A DreamWorks é uma empresa que é conhecida porém nem tanto como a Disney e a Pixar Ela foi fundada em 12 de outubro de 1994 e sim ela tem diversos filmes engraçados e divertidos para você assistir sozinho ou com a sua família É claro que os filmes não são que nem os da Disney ou da Pixar porque eles são mais para você rir e achar o filme engraçado e divertido Diferentes dos da Disney e da Pixar que são sim para você rir e achar engraçado porém você acaba se emocionando criando uma conexão forte com o filme Mas bom, antes de começar esse vídeo eu vou te desafiar a quando você terminar de assistir este vídeo você mandar ele para algum amigo seu e me mandar uma print lá no meu Instagram que é E se você fizer isso e me mandar uma print eu vou postar no meu stories do Instagram lá e daí você vai lá e vê se o seu stories está lá e com certeza ele vai estar se você me mandar uma print lá no meu Instagram E também não se esqueça de comentar com a hashtag partiu por em alta que eu vou tentar dar um coraçãozinho em todos os comentários com essa hashtag Então vamos deixar de enrolação e vamos logo para o vídeo Número 1, a origem dos Guardiões Essa é uma animação da Dreamworks lançada em 30 de novembro de 2012 aqui no Brasil No filme conhecemos Jack Frost, um garoto que ganhou o poder de controlar o inverno Ele ganhou esse poder quando ele teve que se sacrificar para salvar a sua irmã Então assim ele recebeu o seu poder do Homem da Lua como uma atitude honrosa Eu acho que é assim que se fala honrosa né, é honrosa Tá, uma atitude boa né Então assim com o seu poder ele acaba se juntando ao time dos Guardiões Imortais para impedir o Breu Ou mais conhecido como Bicho Papão O Breu tem o desejo de transformar todos os sonhos das crianças em pesadelos E usar os seus poderes para governar o mundo E como de costume os heróis sempre querem proteger as crianças do mal Então assim eles reúnem todos os seus poderes para derrotar o Breu O engraçado do filme é que conhecemos o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa A Fada do Dente e os outros diversos personagens que acreditamos quando crianças de uma maneira muito diferente Por exemplo quando você imagina o Papai Noel você pensa em um homem gordinho e barbudo de vermelho E com uma aparência bem amigável Agora já no filme o Papai Noel é sim bom e parecido com o Papai Noel Porém com os braços todo tatuado e ele é bem forte no lugar de ser gordo O filme é super divertido e mágico muito parecido com o filme da Disney E cara dá até para confundir eles investiram muito bem neste filme que teve um orçamento de 145 milhões de dólares E eu acho que valeu a pena porque o filme é muito bom Isso na minha opinião né se você não gostou do filme comenta aí o porquê de você não gostar dele Mas para mim ele é um ótimo filme da Dreamworks Número 2 O Caminho para El Dourado Outro filme que é muito fácil de confundir com o clássico da Disney é o filme O Caminho para El Dourado Essa animação lançou em 14 de julho de 2000 aqui no Brasil E já a animação se passa no século 16 Mais especificamente no ano de 1519 A trama foca em dois personagens principais chamado Túlio e Miguel Que durante um jogo ganham um mapa que mostra a suposta localização de El Dourado Uma cidade de ouro lendária no novo mundo Então é descoberto que eles tem o tal mapa para El Dourado E então eles fogem em um barco e com um cavalo chamado Altivo Chegando em El Dourado os dois são confundidos como deuses Mas eu não vou ficar dando um spoiler do filme porque ele é um clássico da Dreamworks Conhecido por poucos então fica aí a minha dica para você ir assistir o filme Mas lembra que é da Dreamworks e não da Disney, tá? Em terceiro lugar temos Os Groods Um filme lançado em 21 de março de 2013 Esse pra mim é uma das animações mais engraçadas da Dreamworks O filme foca em uma família da pré-história que tem em sua caverna destruída Depois disso os Groods vão em uma aventura em busca de um novo lugar para morar E eles são liderados por um garoto chamado Guy Que diz que o mundo está prestes a acabar e eles tem que seguir o sol para sobreviver E o seu pai como chefe da família discorda dele completamente Esse garoto chamado Guy é um garoto muito inteligente E tem muitos objetos muito avançados que facilitam a vida deles O filme é muito legal a ponto de ter ganhado uma série somente para eles na Netflix Porém eu prefiro muito mais o filme do que a série porque os traços mudam completamente E não é tão legal que nenhum filme que é um pouco mais avançado e um pouco mais legal né Número 4, Shrek Agora temos um dos primeiros filmes 3D da Dreamworks Shrek foi lançado em 2 de junho de 2001 E eu acho que é um dos filmes mais conhecidos da Dreamworks E também é o filme que mais teve continuações e curtas Porque cara, tem o Shrek 1, 2 e 3 Também tem o Shrek para sempre Tem dois especiais de Natal do Shrek Tem o filme do Gato de Botas que surgiu da ideia do filme Shrek E estão falando que vai ter mais um filme do Shrek este ano Agora se é verdade eu não sei Mas por ter tantas continuações e curtas assim Significa que o filme está dando muito lucro né O filme Shrek foca na história do Shrek como diz o título E em cada filme que passa ele sai em uma aventura diferente com seus amigos Em 5º e último lugar Madagascar Madagascar é outro filme da Dreamworks que teve várias sequências e curtas e especiais também Porém o primeiro filme do Madagascar foi lançado em 24 de junho de 2005 aqui no Brasil O filme conta como os personagens foram parar do zoológico de Nova York para Madagascar E tudo isso por consequência dos 4 pinguins do zoológico Esse filme não tem nenhuma magia e drama ele é mais para fazer você rir mesmo Então se você está sem o que fazer nas férias eu super recomendo você assistir ele Então esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que se você está sem nada para fazer nas suas férias Assiste toda a saga de Shrek Madagascar Incluindo os curtas e especiais que quando você vê já está na hora de ir para a escola Brincadeira mas se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal se você é novo por aqui E ativa o sininho para receber todos os novos vídeos Não se esqueça de comentar com a hashtag partiu pro em alta Que eu vou tentar dar um coraçãozinho em todos os comentários E não se esqueça do desafio Manda esse vídeo para algum amigo seu e manda uma print lá no meu Instagram Então eu acho que é isso Um grande beijo, um grande abraço e tchau 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 Tchau